Bom dia. O senador Randolph Rodrigues, autor de um dos requerimentos para fazer a CPI, o requerimento com menos assinatura, declarou que a CPI visa encontrar a verdade esteja aonde ela estiver. No entanto, semana passada, na votação para convocar o diretor executivo do consórcio Nordeste, Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma, votação proposta pelo autor do outro requerimento, o requerimento com mais assinaturas, o senador Girão, o senador Randolph disse não. Então, ele não quer a verdade procurada numa operação que o senador Girão mostrou agora na internet. Ele foi a um bairro de classe média alta, altíssima, lá de São Paulo, e mostrou um prédio residencial onde é a sede da Hemp Care, Hemp quer dizer maconha, que comprou, que vendeu respiradores para o consórcio do Nordeste, aí ele mostra que na existência dessa empresa apenas duas notas fiscais foram emitidas, uma de 48 milhões, e quem pagou foi o senhor Carlos Gabas, segundo o senador Girão, mais o senador Randolph Rodrigues e mais outros cinco senadores, inclusive um senador que apareceu lá, não tinha aparecido nunca, o Jader Barbário, para votar para impedir a convocação desse senhor. Deve ser uma verdade muito bem fechada em caixa preta. A gente fica curioso em saber por quê. Uma outra notícia da CPI, que é só para recordar, sexta-feira, o senador Renan Calheiros, que tem uma dúzia de processos lá no Supremo, mas ele lá na CPI é o relator, uma espécie assim de delegado que está fazendo o processo, ou de procurador do Ministério Público que está fazendo o processo, se recusou a fazer perguntas para os dois médicos que estavam lá e que têm experiência em tratamento de muita gente e sucesso, tirando muita gente do perigo de ser hospitalizado com essa Covid, ele não quis ouvir, é mais ou menos como um procurador do Ministério Público, um delegado que diz assim, esse testemunho eu não quero, eu só quero ouvir esse testemunho, é uma coisa incrível. Mas enfim, o senador Otto Alencar também parece que não estava lá, podia receber aulas necessárias, aliás, né, que a gente está vendo, mas não foi, né. Uma pena. Mas então, essa CPI é estranha. Agora, a doutora Anise Yamaguchi, que foi humilhada, foi agredida, né, maltratada, depois de 40 anos de vida científica, salvando vidas, ela está entrando com um processo de abuso de autoridade. Os senadores e deputados, está lá na Constituição, que não podem ser responsabilidades por opiniões, palavras, discursos e votos, mas já responsabilizaram o deputado Daniel Silveira, né, então, ora. Mas é abuso de autoridade, ela está pedindo 160 mil de Otto Alencar e 160 mil do Omar Aziz, que vai doar, se ela ganhar, vai doar para o hospital que trata de crianças com câncer. Aqui em Brasília tem um também. Então, e está dando uma boa ideia para muita gente, né, que tem sido acusada aí de fake news, né, e quem não conseguir demonstrar isso, é crime previsto no Código Penal de difamação, além de danos morais, né, pode dar um bom dinheiro para muita creche de Brasília, por exemplo. Bom, um outro registro. Você sabe que aqui em Brasília amanhã vai haver uma reunião num condomínio de 730 residências, porque um grupo de moradores pôs um mastro na entrada do condomínio com a bandeira nacional. E um outro grupo não quer a bandeira nacional, não sei de que país eles são, né, não sei se são apátridas ou são de outro país, país, mas mesmo sendo de outro país morando no Brasil, eles têm que respeitar a bandeira brasileira, né, a bandeira de todos, a bandeira que simboliza todos os brasileiros. E amanhã vai haver uma Assembleia Geral, ou extraordinária, talvez, para decidir isso. Fica na região do Grande Colorado, na região administrativa de Sobradinho. Vai ser interessante acompanhar essa discussão, né, uma coisa assim inédita. E fica o registro do fim de semana, muita passeata de bandeiras vermelhas contra Bolsonaro, né, muita gente em São Paulo, na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, menos gente em Brasília, alguns lugares menos. Houve, no mesmo dia, ao contrário, uma grande manifestação a favor de Bolsonaro em Marabá, onde estava distribuindo mais de 50 mil títulos de terra. E, no domingo, ontem, mais uma moto-ciata, não vou usar esse neologismo, em Recife, onde, na véspera, houve também manifestação contra Bolsonaro. Enfim, são manifestações que já vêm com um cheiro de eleição no ano que vem, né. Lá na Avenida Paulista discursaram deputados do PSOL, do PCdoB e do PT. E, embora a tal terceira via esteja procurando candidato, a gente está vendo que vai polarizar. Agora, não sei qual o papel de Ciro Gomes nisso aí. Ele está na expectativa. E Lula também, na mesma expectativa. De Brasília, Alexandre Garcia.